Muito bom dia, é um prazer falar, sábado de manhã, ver colegas interessados no tema, sinal de que há esperança para o mundo e que a gente pode continuar pensando educação. A primeira grande questão que eu quero dizer é que eu não estou aqui para falar de uma solução sobre o problema digital, porque tal como vocês, eu sou muito mais um apocalíptico do que um integrado, usando a expressão que Humberto Eco consagrou. Eu sou a pessoa que tem dificuldades digitais, eu nasci usando mimeógrafo e não um computador. Então, por que eu acho que isso, só esse aqui, ok. Por que eu acho que isso pode ser positivo? Enquanto que os nossos alunos jovens começaram o mundo diluídos nos computadores, nós temos um estranhamento. Esse estranhamento é um processo filosófico, porque vai me levar a pensar que, afinal, é possível respirar sem o celular, é possível ir ao banheiro sem conexão 4G e chego ao ponto de achar que é possível passar até dez minutos, por exemplo, sem responder uma mensagem. Hoje, é esse estranhamento dado pela minha geração que pode ajudar aqueles que acham que só é possível existir com tecnologia, que essa junção possa ser muito boa. Então, ao invés de você, colega, ter medo da tecnologia, eu recomendo que você aceite o papel de um sábio ser mais antigo, que foi apresentado a uma técnica muito libertadora e usando a expressão, Rodrigo usou tanto aqui, inspiradora, mas que sabe que a essência não está nem na tecnologia, nem na internet. A essência continua estando na filosofia da educação. A essência está no meu aluno, no processo de ensino-aprendizado, que pode ser muito facilitado pelo uso da tecnologia. Então, em primeiro lugar, essa expressão em inglês, VUCA, só troca às vezes em português para VICA, porque se traduz a segunda por incerteza, este é o mundo atual. Não adianta eu querer que ele não seja assim. O mundo é volátil. Aquilo que você aprendeu agora não terá validade no final do ano. Ao espaço de uma geração, 40 anos na Bíblia, 25 anos na demografia mais recente, passa a ser de poucos meses. É um mundo incerto, complexo e ambíguo. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que ter consciência disso. Que aquilo que para você é um problema, você educador como eu, pode não ser um problema para os alunos. Este olhar tem que ser muito sensível. Este mundo, por esse acróstico VUCA, é a nossa característica. Mas não mudou uma coisa, conhecimento é poder. A velha frase, que é uma síntese das ideias de Francis Bacon, lá no século XVI para o XVII, conhecimento é poder, continua sendo muito importante. E essa é uma questão que, desde o romance escrito em 1931, publicado em 1932, admirável mundo novo, que se passa na Londres do século XXVI, em que a humanidade, segundo Huxley, está dividida em alfa, beta, gama, delta. Para ser feliz, é preciso tomar uma droga, soma. Que todas as pessoas são treinadas para serem alguma coisa, e são treinadas e são dispostas geneticamente para isso. Este é o mundo que eu vivo. A frase que Shakespeare consagrou no ato V da peça Tempestade, que a Miranda diz que aquilo que ela está descobrindo é um admirável mundo novo. Todo mundo novo é admirável, mas nem tudo que é admirável é lícito ou é bom. E eu tenho que fazer essa seleção. Seu papel educador, meu papel de professor, é olhar para esse admirável mundo novo e ajudar a distinguir que nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim, mas que o novo não é um inimigo. O novo é sempre a água, indispensável, sem a qual não há vida, mas que pode afogar o seu usuário. Então, o meu papel nisso será evitar que meus alunos não se afoguem numa rede que eles acham impossível de resistir. Então, é um papel muito importante. Que maravilha, que maravilha preparar uma aula que você pode procurar para a sua apresentação a imagem exata. Eu que usei slides, eu que usei lâmina de reto projetor, ou que passei com a barça aberta pelos alunos. Os jovens anotem a palavra barça, depois o tio explica. Era uma enciclopédia. Eu que passei pelas salas mostrando um quadro Leonardo da Vinci, passando por todas as fileiras de um quinto ou de uma sexta série na época, sexto ano, sétimo ano hoje, e eu passei por isso mostrando. Agora, eu posso pegar um detalhe da anunciação de Leonardo na galeria dele, o Fides e o Infirendes. Posso mostrar para eles porque é um erro de perspectiva na perna de Maria. Posso mostrar para ele, posso mostrar o uso da têmpera, posso mostrar o uso da base de madeira, posso mostrar restaurações do quadro. É uma maravilha, Tchek. E mais, posso fazer telas interativas. Tudo isso eu aprendi. E se eu, que tenho diploma de datilografia, aprendi, vocês, professores mais jovens, têm mais capacidade ainda de aprender. Mas não é só apenas olhar para o admirável mundo novo. É a capacidade de entender que no século XXI, o conhecimento mudou o seu patamar. Não se trata de dar um dado novo digital. Trata-se de questionar, vamos usar uma palavra difícil essa manhã, epistemologia. Trata-se de questionar o acesso ao conhecimento, a validação e o seu processo. Exemplo. Durante séculos, a escola foi transmissão de conhecimento. Transmissão para reforçar um modelo social. Transmissão para reforçar uma estruturação social. O modelo escolar assentado em fileiras, desenvolvido dominantemente na Prússia do século XVIII para XIX, para formar operários e soldados. Contrariando a tradição greco-medieval de alunos em círculo ou caminhando, esse modelo em fileiras dominou até o século XX. Esse modelo de fileiras se juntou a uma concepção de currículo europeia totalizante em que o aluno aprendia para repassar. Isso está totalmente ultrapassado. A ideia de identificação e memória como base da avaliação. A ideia de transmissão e assimilação de conteúdos. Em detrimento de curiosidade, aprender a fazer perguntas, questionar, desmontar sistemas explicativos. Fazer o aluno perguntar, produzir o estranhamento que a filosofia fala que é a base do conhecimento. O estranhamento, a desnaturalização, esses são três novos sentidos essenciais. É um tripé essencial para trabalhar com a tecnologia. Perguntar mais do que responder. Perguntar é uma habilidade. Aliás, a filosofia se esforça muito mais por ensinar a fazer boas perguntas do que por ensinar a dar boas respostas. Por quê? Porque o hábito de perguntar é essencial. Perguntar e questionar. Aprender a aprender. Aprender a ir atrás. Não se deter no livro didático, na fala do professor. Ir atrás. Jamais fazer um trabalho com o título O Feudalismo. Jamais fazer um trabalho a planícies e planaltos. Uma divisão necessária. Jamais fazer algo assim. Jamais ensinar algo que seja devolutiva daquilo que foi dado. Como eu já recomendei uma vez em um curso de treinamento, se eu quero falar de feudalismo, eu levarei meus alunos a visitar um agronegócio, ou um acampamento, ou uma unidade de produção familiar. E ao ver como se organiza o valor da terra, a produção de riqueza e a concepção de agricultura, eu vou então comparar com a do feudalismo e o trabalho será sobre isso. Isso não está pronto. Isso é uma chave de leitura da realidade. Aprender a aprender. E a sala de aula é quase sempre a morte da curiosidade. Porque, em primeiro lugar, eu, professor, faço perguntas que eu sei a resposta. Alguém sabe quais são as letras que caracterizam a acentuação das paroxítonas? Eu pergunto. Aí ninguém me responde. Nunca. Aí eu digo, ah, L, N, R, X, U, Z, P, S. As paroxítonas terminadas em L, N, R, X, U, Z, P, S. Levam acento. Não tenho curiosidade com isso. Isso eu sei há séculos. Eles não têm curiosidade com a minha pergunta. Mas eu posso perguntar por que uma proparoxítona é acentuada em português? Porque, afinal, ela é chamada antigamente de esdrúxula, ou seja, uma palavra tão fora do padrão que tem que ser marcada por um acento. Então eu lanço uma questão que, mesmo eu sabendo ou não a resposta, estimula a curiosidade. O que é o acento? O que são essas questões que eu vou, o aluno sente, a inteligência deles é grande, ele sente quando você está cumprindo o horário. Ele sente que você, não, ainda temos 15 minutos, então vamos revisar alguma coisa. Ele sente isso. Eles têm um instinto muito grande para isso. O mundo digital é uma ferramenta poderosa para estimular a curiosidade. Existe resistência de todas as gerações a toda transformação técnica. Quando surgiu, dizia eu há pouco, a caneta esferográfica no Brasil, os bancos proibiram cheques com caneta esferográfica. Só podia ser com caneta tinteira. Ou seja, há uma resistência ao novo permanente, e a sala de aula é um espaço muito resistente ao novo. Professor não pode utilizar a expressão no meu tempo, porque seu tempo é 14 de dezembro de 2019. Ah, mas quando eu era jovem, bem naquele período da Pangeia, que os continentes estavam todos unidos, e os tiranossauros passeavam pelo Ibirapuera, aquele tempo passou. Você é alguém de dezembro de 2019. Você compartilha o mundo do aluno. Apenas você nasceu antes. Então o mundo digital é uma ferramenta. Ferramenta que em si é neutra. Quem determina a sua utilidade, se vai saciar a sede ou afogar, sou eu que sou o responsável pela diretiva filosófica da aula. Então sou eu que vou me abrir para o novo. Sou eu que vou me abrir para esse desafio. O mundo digital sempre foi e sempre será uma ferramenta em que eu tenho que distinguir que informação está disponível, mas o esforço da formação é um direcionamento da aula e da escola. Hoje se fala muito que o conhecimento não está muito mais na escola, que o conhecimento está também em vários lugares, o que é verdade. Mas a escola tem um papel de socialização, de contato com o contraditório, de exposição a agentes de contaminação. Toda criança que entra no ensino fundamental tem mais perebas do que tinha antes em casa. De contato com tudo aquilo que a humanidade traz, desde a chance de contrair sarampo na sala de aula até de encontrar um ambiente distinto daquele de casa. A informação está disponível, está atomizada, está capilarizada. A formação continua sendo um esforço contínuo. Então nós temos que insistir que o que está facilitado é informação. E eu, professor, tenho que indicar o caminho da formação. Ou seja, o que eu faço com essa montanha de dados? Se o desafio de um aluno do século XIX e XX era onde buscar a informação, o desafio de um aluno do século XXI é como validar a informação útil em meio a tantas fontes. Como é que eu vou saber que aquilo é verdadeiro? Eu tenho que lembrar que a tecnologia, a internet, os sites, os blogs, não são neutros, mas que as enciclopédias de papel também não eram. Não viemos de um mundo neutro para um mundo de interesses corporativos. Nada é neutro. Em história se diz que neutro só existe o sabão de coco. O resto tem um CNPJ, um CPF, um interesse, um projeto político. E meu grande papel na sala de aula é mostrar que naquele mar de informações há coisas boas, coisas ruins, fake news, coisas muito falsas e interesse. Se eu conseguir abrir os olhos do aluno para que ele use sem confiar como dogma, para que ele tenha aquilo que a gente chama de ceticismo como princípio, ceticismo metodológico que caracteriza o início da filosofia moderna, se ele tiver isso, ele vai distinguir que no meio de informação ele pode retirar dados para a sua formação, despertando nisso essa curiosidade. Existe um novo ser cérebro, fazendo um jogo de palavras, porque alguns acusam dessa geração, como um autor chamado Carr, que escreveu um livro superficiais, ou os RAS, The Shallows, e ele fala que são todos superficiais. Não. Posso garantir, depois de 37 anos de magistério, quase 38, que meu aluno atual não é menos inteligente do que há 30 anos, mas a inteligência mudou. Ele é mais voltado a imagens. Ele é mais voltado a um sistema de múltiplos pontos. Ele tem mais dificuldade com o parágrafo do padre Vieira. E tem menos dificuldade com a análise de uma imagem. Ele é mais rápido e menos propenso ao foco. Logo, eu tenho que trabalhar com essa realidade. Se nossos professores reclamavam na minha infância que depois de uma hora a gente perdia a atenção, hoje dar aula em um sexto ano, por mais de cinco minutos, com ele focado em um parágrafo, tem que ajoelhar e rezar a São Piaget pela graça concedida a vocês. E essa é a realidade. Logo, se o magistério sempre foi difícil, hoje a dificuldade dele envolve até uma atitude física. Eu preciso de muita energia. Eu preciso de muita energia física. Porque aquela ideia de alunos sentados, receptivos ao conhecimento, ela está sendo questionada há muito tempo. Questionada politicamente por projetos como Summer Hill na Inglaterra. Questionadas ideologicamente por críticas como Pink Floyd e The Wall. Questionada de todas as formas pela denúncia de uma escola adestradora. Mas agora questionada sobre a validade de eu sentar um jovem de 12 a 14, 16 anos, horas, vendo mitocôndria, capitanias hereditárias e sequências de conteúdos para os quais ele não vê conexão. É importante aprender biologia, é fundamental. É fundamental aprender história. Como eu produzo diante desse novo ser cérebro, que é mais dinâmico fisicamente, que é mais instável no seu foco. Esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio da escola. E para piorar, nenhum de nós foi preparado para isso. Nenhum de nós recebeu instruções para isso. Então, se vocês querem saber o que é importante quando eu falo de tecnologia, é que hoje, aquilo que não nos disseram na licenciatura, quando eu estudei a 5692, ou a 7044, ou as diretrizes e bases que agora mudaram, eles não nos disseram, agora eu posso assistir transmitindo em casa. Ou aqui, eu posso assistir e questionar a minha aula no meu computador ou no meu celular. Isso é a água que abastece. Isso é a tecnologia positiva. Enquanto que há 50 anos, isso aqui estaria restrito a essas poucas e seletas pessoas, hoje isso vai estar disponível para muita gente. Então, por que não começar a aprender a gravar vídeos de reforço para os meus alunos? Por que não aproveitar que a internet continua sendo uma base mais barata do que a impressão de um papel? Ou do que a publicação de um texto? E que é mais, e como tal, poderia ser mais democrática, mais acessível. E por que não trabalhar com esse novo ser cérebro e olhar para esse admirável mundo novo no que ele pode gerar de positivo? Há necessidade de um novo profissional da educação. Há necessidade de um profissional da educação que discuta não apenas as questões tradicionais, mas que entenda que existe um desafio muito grande e que eu vou ter que me repensar como educador. Sobre questões tradicionais que continuam, disciplina, avaliação, taxonomia dos objetivos escolares, ou seja, identificar, relacionar, comparar, analisar, criticar, aplicar, etc. Aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Um profissional que vai continuar com conhecimento, especialmente no ensino fundamental, para identificar o que é deslalia, o que é dislexia, como identificar o espectro autista na sala de aula. Eu continuo tendo essa necessidade, mas necessidades inteiramente novas, para as quais eu não fui preparado sobre como lidar com o conhecimento. E pior ou melhor, eu tendo que aprender junto. Porque naquilo que é importante no mundo atual, pela primeira vez, os mais velhos não dominam. Durante milhões de anos que a espécie humana existe, durante a grande virada cognitiva anterior, a nossa experiência histórica, mas especialmente nos últimos 5 mil anos de uso de escrita, os mais velhos eram os detentores do conhecimento. As crianças eram chamadas de adolescentes estúpidos na Idade Média. As crianças eram insignificantes. E hoje, alguém de 12 anos sabe mais que você, licenciado, mestre ou doutor em Educação, naquilo que importa. O uso de cabos, qual a tecnologia, quando a apresentação é PPTX, PPT, tudo que para você, você tem que pensar PPTX. Você tem que pensar um pouquinho, eles nascem geneticamente com essa informação. Um jovem põe a mão sobre o computador e sente a vibração kármica do computador e já sabe usá-lo. Você reclama quando troca de celular. No outro, eu achava tudo. Nesse, eu não consigo me ajustar. Isso é sinal de idade. Isso é sinal de idade. Não adianta eu querer parecer plugado, atualizado. Você nunca será como eu. Não adianta. Não importa. Não finjam isso. Você nunca será como eles. Eu vou ter que aceitar que eu tenho alguns campos em que eu vou ter que compartilhar conhecimento. Lado bom. Vocês têm 35 técnicos em informática dentro de uma sala. 40, 50. Qualquer problema, chama. É só pegar o mais novo. Ele é o mais apto a resolver aquilo. Então, torne isso parte dessa experiência. Eu preciso de um novo profissional, de um profissional engajado, integrado. Alguém que, de fato, entenda que a tecnologia é uma revolução humanística e deve ser mantida como uma revolução humanística. Que eu nunca devo olhar para site, para blog, para fonte, para grupos de debate como uma técnica em si, mas como uma estrada, como uma ponte. Educar é construir pontes no mundo que todo mundo quer construir muros. Educar é construir pontes. Ou seja, e a ponte que eu tenho que fazer é com o humanismo. Aquilo existe para você. E eu tenho que educar eticamente esse uso da internet. Ou seja, que não importa se a difamação, seja no papiro, no pergaminho ou num site, numa rede de relacionamentos, ela continua sendo difamação. Prevista como crime, como calúnia, como insulto, como difamação e assim por diante. Que eu tenho que restaurar esse sentido humanístico. Há alunos que não veem diferença entre o público e o privado. Eu tenho que ensinar que eles devem se preservar nas redes. Há alunos que acham que não há problema em publicar tudo. Há alunos que acham que eles podem fazer vídeo de tudo. Eu tenho que ensinar que não devem, porque o vídeo é eterno. Não importa nem que tenha originado um bullying, vai fazer ele mudar de escola. Isso o acompanha pela nuvem. Como a nuvem de Deus acompanhava o povo no Sinai, a nuvem vai acompanhar a nova escola. Ou seja, eu tenho que ensinar a ele o sentido humanístico. Cuidado, cuidado com os sistemas de privacidade. Cuidado com isso. Cuidado com a indistinção entre real e virtual. Cuidado que a ofensa feita na internet tem uma consequência, a ofensa feita ao vivo tem outra consequência. Cuidado com tudo isso. As ferramentas são essas. É preciso, gente, agora encaminhando ao que eu quero retomar de tudo que eu falei. É preciso, em primeiro lugar, refletir que eu não fui preparado para esse mundo. Eu tenho que aceitar que eu, professor, fui educado com uma série de preocupações muito interessantes, mas que não estão para este mundo. Logo, eu tenho que restaurar, em primeiro lugar, minha habilidade de aprender. E isso é interessante, porque o magistério tem uma coisa terrivelmente repetitiva. Você contará a mesma piada, naquele mesmo conteúdo, ano após ano. Se houver um repetente ou irmão de alguém que já ouviu, vai dizer Ah, no ano passado foi a mesma coisa. O magistério tem algo de repetitivo. Tem algo de cansativo. Eu tive, em determinado momento da minha vida, no início da carreira, nove sétimos anos, em que eu tinha que dar aulas seguidas numa grande escola nove vezes. Essa é a diferença entre amor e prostituição. A quantidade, a quantidade. A primeira aula era interessante. A segunda eu considerava uma das melhores. A terceira era a aula perfeita, como o timing, etc. A quarta era tempos modernos do Chaplin. A última era dada em cinco minutos. Porque eu já não aguentava mais ouvir aquilo. Então, esse é um exercício muito importante. Nesse admirável mundo novo, o desafio de aprender. O desafio, por exemplo, que você pode pensar que eu não preciso mais das avaliações tradicionais. Mas que eu não preciso dispensá-las a esse respeito. Eu não preciso mais reproduzir provas sem consulta. No mundo que eles podem consultar, toda a memória humana através de um celular. Em que eu tenho que ensinar a pesquisar. Este ano, na Unicamp, foi a primeira vez em 37 anos de magistério que eu não tive nenhuma avaliação sem consulta. Essa é uma experiência universitária. Talvez não sirva para o ensino fundamental. Talvez no fundamental, eu tenho que lembrar que memória ainda é um elemento importante. A ausência dela chama-se Alzheimer. Ainda é um elemento cognitivo. Mas nunca um ensino baseado na memória. Nunca um ensino baseado na reprodução. Nunca um ensino baseado nas devolutivas simples daquilo. Trabalhar com a ideia de uma prova operatória, como Paulo Ronca defende em texto conhecido de muita gente. Trabalhar com a ideia de uma avaliação, que eu possa fazer de fato sobre aquilo que eu quero. Questionar. Saber que não existe uma fórmula, que não há um caminho estabelecido. Que esse caminho vai ser feito com turma a turma. Entender o caráter aleatório da cabeça humana. Entender que a aula dada pela manhã não é igual à aula dada à tarde. Que a aula dada em novembro é diferente da aula dada em março. E que a aula dada após uma aula de educação física é completamente diferente do que a aula dada antes da aula de educação física. A aula após o intervalo. Entender essas variantes e fazer da internet não aquilo que a minha geração descobriu. Quando havia uma sala de vídeo nas escolas. A primeira escola que eu trabalhei estadual no Rio Grande do Sul tinha uma sala de vídeo, uma TV comum, com tubo. E um vídeo com meia cabeça. Que a gente colocava uma fita. Quando é que se usava aquilo? Quando você estava cansado de dar aula. Então você levava, o vento levou, e botava lá para ficar metade do bimestre assistindo. Você não aguentava mais, então você ilustrava. Jamais a tecnologia pode ser utilizada na forma de um vídeo ilustrativo. A tecnologia tem que ser parte do procedimento de descoberta do conteúdo. Para isso ela tem que ser pensada. Para isso a preparação de aula tem que ser restaurada. Para isso tem que ser testada, acima de tudo. Mas lembrando mais uma vez que a qualidade da aula não é dada pelo tablet de última geração. A qualidade da aula é dada pela filosofia educacional, pela disposição dos educadores de pensar em um modelo. Adaptada a uma realidade que muda. Aquilo que muda sempre, suporte técnico. Aquilo que não muda, jamais, conhecimento é poder. O sentido do humanismo. A convivência em um Estado democrático de direito. A capacidade de conviver com o contraditório. Estimulada em sala de aula. O combate ao bullying. O combate à dificuldade das pessoas de conviverem com a diferença. E aprendi isso a duras penas. Que o simples ato de fazer uma chamada pode ser da parte do professor a autorização do bullying. Quando você encontra aqueles nomes criativos que estão aumentando. Com aqueles pais que esqueceram o significado de palavras como Pedro, João, Ana ou Carolina. E começaram a fazer nomes por aglutinação, justaposição. Cada vez mais criativos. E ao ler aquele nome, o simples levantar da sua sobrancelha já vai dizer. Eu noto que seu nome é estranho. Está autorizado o bullying contra vocês. Então, trazer à tona essa humildade que eu estou descobrindo junto com vocês. E estou tentando. E esse é o sentido de uma nova educação. A escola é essencial para desenvolver esse sentido. Então, não considerar a tecnologia uma inimiga. De jeito algum. A escola que se recusar a aceitar que o mundo é cada vez mais tecnológico. Essa escola está ficando datada automaticamente. E jamais identificar na técnica a solução de todos os problemas. Eu sempre lembro aos meus alunos que eu formo na Unicamp. Que é a primeira rede educacional que investiu pesado em tecnologia. E espalhou para cada escola do país um projetor profissional de cinema. Poucos cinemas tinham. Para que cada escola do país tivesse, foi o ministro Goebbels na Alemanha nazista. Porque ele queria equipar a Alemanha com o que havia de mais moderno. E através da tecnologia mais recente, mostrar filmes antissemitas, violentos, assassinos, racistas e homicidas. A tecnologia é um martelo, que na mão de um assassino mata e na mão de um marceneiro constrói móveis. A tecnologia é neutra. Sou eu, professor, que vou dar sentido àquilo. Questionando. Eu vou trabalhar com aquilo que está na televisão, com aquilo que está no cinema. Com as metáforas disponíveis, com as imagens disponíveis. E fazer esse aluno pensar. O que você está vendo é uma opção política, ideológica. Traduzida através de um suporte tecnológico. Não existe um filme ruim para a sala de aula. Todos os filmes podem ser utilizados dentro da adequação da faixa etária e daquilo que é previsto para isso. Mas eu vou fazer essas pessoas descobrirem coisas. E eu serei a pessoa que, junto, está debatendo a constituição desse conhecimento. Isso é essencial. Tudo isso vai fazer que esse admirável mundo novo continue causando admiração, como causou a Miranda, filha do Duque Próspero, naquela ilha que Shakespeare imaginou e de onde saiu a frase que Huxley publica. Tudo isso vai fazer que o mundo deixe ser dividido entre alfa, beta, gama e delta. E eu entendo que não há uma disposição genética. Que os valores continuam centrais. E que o meu humanismo vai combater o racismo, a misoginia, a homofobia, a demofobia e todos os preconceitos que atrapalham esse desenvolvimento. A escola continua sendo um farol de cidadania. A escola continua sendo uma construção. Então, acima de tudo, a variedade. Esse é o momento de analisar um vídeo. Esse é o momento de escrever sobre esse vídeo. Esse é o momento de debater com alguém. Esse é o momento em que eu dei a um aluno de redação a primeira frase de um texto. E dei a outra a outra frase. E peço que eles encontrem o par entre o início e o fim da história e criem uma história. Que depois podem até produzi-la através de um vídeo caseiro. Esse é o momento que eu os faço fazer uma movimentação. Esse é o momento que eu saio da estrutura, estruturante da fila. Esse é o momento que eu entendo que o caos pode ser criativo. E esse é um grande desafio. Porque nós morremos de medo de alunos caminhando pela sala. É sempre uma pororoca, é sempre um tsunami, é sempre algo que a gente pode perder o controle. Quando eles levantam e começam a avançar e você se afasta. Eu tenho que perder o medo desse caos estruturante. E nunca mais interpretar silêncio como produtividade. O silêncio na sala de aula ou no casamento não quer dizer afeto. Quer dizer, como eu aprendi, que um aluno às sete horas da manhã está em absoluto silêncio. E a matéria avança rapidamente. Até entender que ele está em silêncio, mas não está me ouvindo. Ele está naquele lugar que o adolescente é profissional em enxergar. Que é algum lugar entre Shangri-La e Kathmandu. Que ele está fixo, olhando para o teto e balançando a cabeça, tendo reações bovinas. E assim por diante. E eu acho que ele está prestando atenção em mim, quando na verdade ele não está lá. Aprendi a duras penas no início da carreira que o silêncio pode não significar. O grande objetivo da minha geração, alunos, em silêncio e ordenado. Ou seja, é isso que eu vou, vou dizer, cada vez mais ser um professor inspirador. Que aceita errar, que aceita buscar. Porque é melhor hoje que você erre buscando. Do que a sete repetindo um modelo que já não fazia sentido há 20 anos. Hoje está completamente superado. Então, aproveitando de cada experiência. Perguntando ao colega como ele se desenvolve. Fazendo projetos inter e intradisciplinares. Conseguindo valorizar um conhecimento que, segundo a nossa atual concepção educacional, seja menos compartimentado. Seja menos fixo. Que ele entenda um mundo muito mais amplo. Muito mais questionador. E que aprenda a fazer essas boas perguntas. Boas perguntas que não precisam ter uma resposta. Um professor de física meu, do então segundo grau, hoje ensino médio, fazia na prova de termologia a seguinte questão. O inferno é exotérmico ou endotérmico? Bom, não há uma posição científica sobre o inferno. Mas para poder responder a isso, eu teria que saber sobre geração de calor e manutenção de energia. E discutir o conceito físico de entropia. Ou seja, se eu quero ensinar que o acento gráfico em português vai cair sob a sílaba tônica, eu recomendo em um livro que pegue o mais alto da sala e que ele leve um acento de uma privada. E que quando alguém pronuncia, cada um pronuncia uma sílaba, um diz paroxítono, o mais alto bate o acento sanitário. E a partir disso eu sei, o mais forte é o acento, é a sílaba tônica. Para eles pararem de colocar acento em melância ou econômia, que eles vivem colocando esse acento. Tem riscos? Tem. Aquele menino mais alto pode ser chamado, a partir daí, de privadão ou privado. Os pais podem ir à escola, podem dizer, somos da igreja que combate a privada como obra de Satanás. Pode ser. Tudo tem riscos. Mas é melhor correr esse risco dentro do lícito e do ético, do que, por exemplo, repetir aquilo que não dá problema, mas não dá resultado. Se o nosso objetivo é o pacto de mediocridade, ou seja, eu fingo que doura aulas, fingem que aprendem, eu dou uma nota média alta para todo mundo e assim a gente vai levando até o final e no conselho de classe fica olhando para os colegas, se o nosso objetivo é esse, é fácil. Porque o magistério é a função onde é possível se matar trabalhando ou não fazer nada. É uma função muito ambígua. Por quê? Porque quando o engenheiro erra, a ponte cai. Ele é processado. Quando o médico erra, ele é processado imediatamente com a morte do paciente. Quando eu erro, meu aluno vai à presidência da República e ninguém pergunta quem deu aula para esse felício. Quem deu aula para essa capivara? Não. Ele vai longe. Esse é o lado bom. Ninguém nos processa pelo resultado final. Ninguém processa pelo fato de que alguém está lá no Senado da República e não sabe que o pronome oblíquo não pode ser sujeito. De uma frase que quem ensinou essa pessoa? Não. Esse é o lado bom. Mas o lado ruim é que a gente não vê o resultado imediato. O lado ruim, como diz meu colega da Unicamp, Rubem Alves, é que nós plantamos carvalhos e não eucaliptos, nem bambus, nem grama. A gente não vê crescer. Por isso que aqueles que aqui são jovens e começaram há pouco, fica a minha recomendação. É muito bom, depois de 20 anos, encontrar aquele aluno que na sua sala parecia possuído por Lúcifer e hoje é um pai de família. E aqui cabe a única praga que você, professor, pode lançar, que é lícita e ética. Deseja ao seu aluno de sexto ano que ele um dia vire pai de família ou mãe de família. É a única praga que é lícita a fazer. Desejo-lhe cinco, seis filhos saudáveis, com pulmão pleno, com pouquíssimo sono, porque essa praga você pode saber. Professores, eu não tenho nenhuma resposta sobre tecnologia. Eu não tenho nenhuma coisa pronta sobre tecnologia. Eu estou aprendendo. Eu tenho dificuldades com o computador. Eu tenho dificuldades com a navegação. Pergunto coisas óbvias à minha equipe que me dá... Não, mas isso é só acessar por tal lugar. Eu disse, claro, claro, por que eu não pensei nisso antes. Eu não tenho nenhuma fórmula para isso. Mas eu acho extraordinário que uma aula hoje possa ter, ao mesmo tempo ali, se eu estou dando aula sobre o romantismo, um trecho da nona sinfonia de Beethoven. Um trecho do filme Bem Amado e Mortal, ou qualquer outra, ou qualquer outra peça sobre Beethoven. E, ao mesmo tempo, uma imagem de Beethoven. E aí que eu possa comparar o que aquilo foi feito naquela época. O que aquilo foi produzido naquela época. E possa instigá-los a comparar Beethoven com música contemporânea. E possa instigá-los a pensar. E que ele saia. E que eu tenha essa paciência para recuperar o sentido humanístico de formação. Que eu tenha à minha disposição, como nenhuma geração teve, uma capacidade enorme de reunir fontes, para fazê-lo pensar com a internet. E não ilustrar. E não dar uma imagem. E não fazer, como os livros didáticos antigamente, colocavam quadros a esmos. Colocavam esquemas a esmo. Sem preocupação, de fato, com a formação. Que eu entenda a tecnologia como parte constitutiva do meu saber. Nunca perdendo de foco. Que meu objetivo não é navegar em 5G. Que o meu objetivo é ensinar. Que o ser humano é insubstituível. Que a vida é o valor maior. Que todo preconceito é um defeito. E que a democracia é aquilo que nós perseguimos. Então, mesmo que haja hierarquia na sala de aula, mesmo que exista o fato de que eu tenho poderes que meu aluno não tem, que eu seja uma hierarquia, que eu incorpore uma hierarquia a serviço do meu aluno. Ou seja, por que eu posso pedir para você sentar? Porque eu sou o professor responsável pelo ensino aprendizado. E que esse aluno tem que ser cada vez mais participativo. Que cada aula seja única. E lembrando que nós ensinamos pelo currículo. Mas ensinamos, acima de tudo, pelo currículo oculto. Então, meu aluno esquecerá quais foram as grandes origens da guerra do Peloponeso. Mas como eu me comportei em sala de aula, como eu o tratei, com qual respeito eu tratei o conhecimento, qual era a minha curiosidade, isso fica para sempre. O currículo oculto, a sua postura em sala de aula, é essencial. Que cada aula seja única. Que cada aula seja um processo extraordinário. É claro que nem todas as aulas serão tão boas. Todo mundo sabe que eu posso dar uma aula muito criativa e a seguinte vai ser leitura do livro didático. Porque não é possível. Não é possível, dando 40 aulas por semana, que cada aula dessa seja uma acrobacia e que eu saia de lá como se eu fosse um membro do Círculo de Solé. E não é possível. Não é possível fisicamente. Então, algumas aulas serão de leitura de texto. Outras aulas serão de atividades em grupo. Outras aulas serão muito mais criativas. E quanto mais eu consigo mostrar aos alunos que, independente da técnica, eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo. Que hoje pode ser ler em silêncio. Amanhã pode ser produzir um vídeo. E depois da manhã pode ser comparar dois vídeos produzidos. Perder o medo a esse respeito. Ah, mas assim ele não vai fixar o conteúdo. Não se preocupem. Em 12 horas ele terá esquecido o conteúdo que você deu. Não importa. Em 12 horas, com algumas boas escolas, 14. Já há casos que o aluno lembra no dia seguinte do que aprendeu, mas são raros. Então, não se preocupe, porque o que vai ficar é a habilidade estruturante de perguntar e não a repetição da memória. Ah, mas esse ano eu não estou conseguindo dar expansão islâmica na Alta Idade Média. Nossa. Tenho certeza que, a partir daí, esse aluno não será feliz. Apesar da imensa importância do islamismo na história e da imensa importância da expansão islâmica na Alta Idade Média, não é esse o foco. Não é esse o foco. O mundo não se divide em quem teve império bizantino e quem não teve. Quem sabe sobre Carlos Magno ou não sabe. O mundo não se divide dessa forma. Mas, a partir do conhecimento, eu produzo a capacidade de perguntar, levar adiante, estabelecer princípios. Isso é a questão maior. Recomendei a uma turma de professores de fundamental que, às vezes, se for o caso, existindo clima e havendo o compartilhamento de algum sistema de fé, que, antes de entrar em sala, eles deem as mãos, rezem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu entre no sexto ano, eu nada temerei. Pus meu asilo. Ou, então, preferem cair um mil à minha direita, dez mil à minha esquerda, eu nada temerei. Se acham mais adequado, do fundo do abismo, clamo a vossa, Senhor. Ou seja, é um processo difícil. E, talvez, esteja o conselho que os alcoólicos anônimos nos dão. Só hoje. Eu vou entrar em sala de aula e não vou gritar com ninguém. Só hoje eu vou responder a seguinte questão, aquela que eu digo no livro Conversas com o Jovem Professor. Em uma sala de aula, tem que haver ao menos um adulto. Seria bom que fosse o professor. E, se você consegue ser adulto durante 45 minutos com o sexto ano, você é quase um Deus. Você é quase um ser divino e iluminado. Um Buda no Nirvana pedagógico. 45 minutos. Se conseguir ensinar, usei um vídeo, apliquei, fiz alguma coisa, parabéns. Você está lá. Você é um ser especial. Mas só hoje, só hoje, eu vou resistir a essa tentação de bater nos anos. Só hoje, eu vou ser paciente. Só hoje, eu vou ser, de fato, um adulto professor. Se você está aqui num sábado, ao vivo, ou nos assistindo em casa e agradecimento a quem está nos vendo virtualmente, você conseguiu esse ponto. De hoje, ser alguém especial. E amanhã começa uma outra resposta. E vem segunda-feira. E o ano está acabando. E agora vem o pior tipo de aluno, que é o do final do ano. O pior tipo de pai, que é o pai de dezembro. O pior tipo de experiência, que é a escola no seu final. O cheiro de panetone, ele destrói o projeto educacional. Você não consegue mais fazer, mais nada. Então, só hoje, passando a etapa das perguntas, você vai tentar ser, só hoje, só por 45 ou 50 minutos, um ser humano pleno e integral, um educador, um professor. O Brasil precisa desesperadamente de professores. Desesperadamente. Sempre precisou. Mas agora nós somos a única coisa que separa esse país da barbárie. Então, desesperadamente, você precisa ser hoje um educador. Não pelo aluno, nem pela escola, nem pelos pais, mas por nós, pelo futuro dessa nação. Muito obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigado. Obrigado. Temos espaço de perguntas. Esqueci de comentar que, quando eu digo que a gente luta com tecnologia, me colocaram esse microfone para eu usar e eu imediatamente peguei o de bastão para usar junto. já era a prova empírica, behaviorista, Pavlov, de que a gente está lutando, que eu já não lembrava que eu estava com esse microfone. Então, temos um espaço de perguntas. Eu não sei se percorre um microfone. Por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas, para a gente aprofundar algum tema, contestá-lo ou não. aqui atrás tem microfones disponíveis. Levantem a mão. Vamos aproveitar esse espaço. Eu não sei se o pessoal que assiste tem como enviar. Não, só tem como enviar. Estão dizendo que tem. Então, sistemas de envio ativados. Já temos a primeira pergunta. Por favor. Professor, nós somos de Vinhedo, uma rede pública e também é um grande desafio lidar com a tecnologia. E uma reflexão que a gente tem feito lá é que realmente tem uma lacuna muito grande na formação dos nossos professores. E, como a gente vê isso em Vinhedo, deve ser algo também que ocorre o Brasil todo. Hoje se fala muito no profissional do TI, que é uma pessoa muito procurada, muito desejada e falta. Mas, mais raro do que isso, a gente tem visto que é o profissional de TE, de tecnologia educacional dentro das escolas. Essa pessoa quase não existe. E não existe porque a gente tem um problema na formação inicial dos professores. Nós saímos da universidade e nós, de Vinhedo, muitos se formaram na Unicamp, na USP, são boas universidades. E, mesmo assim, nós temos esses problemas. Então, como fazer para que as universidades escutem as redes de ensino? Porque é o que a gente precisa. A gente precisa, então, de formação continuada e de profissionais na área de TE. Só que isso é muito raro e esse é o grande problema. Lidar com a tecnologia é novidade para todo mundo. É novidade para o aluno, mas é novidade para o professor. E, realmente, se a gente não tiver uma ajuda de um profissional de tecnologia educacional, e a gente fica perdido. E os municípios confundem TI com TE. Hoje, a gente tem o pessoal de TI que tem que lidar com a parte pedagógica. Esse é um grande problema. Então, o cara que foi... Ele não viu nada de pedagogia, ele está na universidade, ele vai lidar com o software, ele tem que cuidar da parte pedagógica de uma escola. Então, assim, a gente não sabe como lidar com esse problema, da falta de profissional na área de tecnologia educacional. E essa é uma... É uma pergunta que eu deixo. Como a gente faz para fazer que as universidades olhem para esse lado e mudem seus cursos de pedagogia, licenciatura? Tem alguns estúdios da Bernadette Gatti que mostram que são pouquíssimos os cursos de licenciatura e de pedagogia que têm uma disciplina que é de tecnologia educacional. São raros no país. Então, nossos professores e profissionais realmente saem com essa defasagem. Então, como fazer para equilibrar essa balança aí? Bem, as suas questões são muitas e são muito interessantes. Primeiro, a universidade por tradição, ela é muito avessa a pensar o real, especialmente na área educativa. Então, as universidades, os cursos de licenciatura, pensam muito. Eu lembro de uma disciplina de psicologia e da educação no qual nós perdemos um bimestre estudando fase anal e oral. Era a psicologia momentista. Eu vinha encontrar no ensino médio problemas de alunos com fase anal, mas não era aquela que descreveram na faculdade. Era outro tipo de problema. Então, nós temos pouquíssimo preparo prático e real. ninguém na faculdade me ensinou a fazer chamada, organizar um dia de prova, lidar com a falta de ética no conselho de classe. Ninguém me ensinou a lidar com fofoca na sala dos professores, mas me ensinaram grandes ideais de educação de Vico, de Aristóteles. E aí vinha aquela seguinte dúvida, onde eu enfio Vigotsky? Aqui. O que eu faço com Piaget ou com Paulo Freire? Aqui. O que eu faço com Piaget nessa situação que às vezes indicaria Pinochet? Então, o que eu faço com essas questões? É um grande desafio. Lado positivo, vocês estão em Vinhedo, cercados de produtores de figo, de caqui e de uvo. Há 50 anos, vocês estariam muito restritos a uma realidade de agricultura de cinturão verde de grandes metrópoles. Hoje, graças à internet, tudo o que acontece no mar de Aral que secou pode ser debatido. debatido em Vinhedo. Então, se o mar de Aral está secando ou secou, eu posso trazer essa realidade de vídeos, etc., para isso. E uma reflexão que envolva a personalidade do ano, Greta, o mar de Aral e a realidade da agricultura em Vinhedo pode ser muito interessante. Isso a internet possibilitou. Ou seja, nós conseguimos uma equalização maior e uma integração global. se o aluno de Vinhedo não dominar questões globais, ele estará condenado ao localismo. Se o aluno de Vinhedo ignorar Vinhedo e só se preocupar com questões globais, ele passará a um ser inadequado ao ambiente que o gerou. É esse equilíbrio entre local e geral, entre individual e universal, que a internet ajuda a superar bastante. então mais do que nunca esse estímulo através das questões. E aí você toca uma outra questão entre tantas interessantes. Hoje o mercado determina que os bons profissionais são os que cruzam áreas de conhecimento. Exemplo, fazer medicina é excelente, uma profissão de alto valor agregado social e de utilidade indiscutível. Mas nós precisamos hoje de médicos com formação em administração hospitalar. um médico que faça administração é um profissional mais desejado que apenas administrador ou apenas médico. Então, um professor que faça informática é uma joia rara e muito procurado pelo mercado. Então, a partir desses desafios eu tenho que entender que a inteligência é o futuro. As atividades mecânicas e repetitivas serão substituídas por robôs e algoritmos. Já estão sendo. Logo, não tem futuro para quem tem profissão ainda que honrada de ascensorista. Não tem futuro para o ascensorista. O ascensorista é um fenômeno de prédio público em Brasília. Ele vai desaparecer no mundo porque esta função é mais barata com computadores, com elevadores inteligentes. Mas que a pessoa que faz o programa inteligente, essa tem mais futuro. Então, a força física ou até o capital estão perdendo espaço para uma questão mais importante ainda que é a questão da inteligência. Por isso que a sala de aula tem que responder não ao adestramento, não ao comportamento pavlov, que a gente estuda de apito e estímulo, mas ao pensamento, à inteligência. E isso no Brasil, país de desigualdades sociais extraordinárias, isso é a revolução educacional. A grande revolução do pensamento. E eu acredito bastante nisso. Por isso, quais são os aspectos ruins? Sabemos. Quais são os aspectos bons? Vinhedo vai estar integrado ao mundo. Meu aluno vai estar tendo acesso à mesma informação que um aluno em um grande centro metropolitano possa ter. E, acima de tudo, ele vai conseguir se conectar com o geral. Isto é muito bom. Então, aproveitar isso e jamais jogar a criança junto com a água suja do banho. Que é um pouquinho a postura que, em história, nós chamaríamos de ludita. Os luditas eram trabalhadores inglês do século XVIII que, vendo na máquina a causa do seu desemprego, invadiam fábricas e quebravam as máquinas. Nós temos, até hoje, muitos professores luditas que ainda acreditam que a formação é feita pela cópia, pela motricidade fina do aluno calígrafo que enche cadernos copiando. Ou daquele aluno que me irrita porque você escreve, escreve no quadro. Quando você está exausto e termina, terminei junto com o senhor, me irrita tanto. Essa pessoa não dá um minuto aquele infeliz para eu sentar para respirar. O que eu faço agora? Eu disse, morra. O que você faz? Dá um minuto para eu respirar. Não. Então, aproveitem o que é bom, filtrem o que possa não ser bom e entendam que nunca na espécie humana tivemos essa possibilidade que o meu aluno em uma escola pública de vinhedo possa acompanhar em tempo real o que está acontecendo no mar de Aral e possa, através dessa experiência lá distante, na Eurásia, possa refletir sobre o que pode acontecer em vinhedo com o uso extensivo, por exemplo, de água, de lençóis aquíferos para agricultura. Essas são questões fascinantes e elas funcionam. Todo jovem hoje é ecologicamente mais engajado do que a minha geração. Todo jovem hoje tem mais informação ecológica do que a minha geração. Todo jovem hoje tem preocupação com a água, coisa que nós acreditávamos infinita e que nós sabemos que não é. Então, essas questões que são como fazer da internet um auxiliar, como fazer tecnologia, não uma muleta, mas um caminho estruturante de uma humanização tecnológica, superando o nosso medo. Desafio como educadores. Vamos à próxima questão, por favor. Bom dia, Carnal. Meu nome é Ângelo, sou professor de sexto ano. Então, se existe um céu ou inferno, espero que, nesse momento, esteja... A parte do céu eu nunca percebi, mas a do céu é quando termina o ano lentivo. Não, mas brincadeiras à parte, eu adoro os meus sextos anos. O importante é ser limpinho, não faz mal. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira está relacionada a essa questão do desafio da tecnologia. Bom, eu sou professor da área de educação digital, de TE, já há muitos anos. Hoje trabalho no Colégio Visconde e Posto Seguro, juntamente com a Joyce, minha colega aqui do lado. E, em todas as palestras, eu sempre ouço a mesma frase. A tecnologia é um desafio, a tecnologia é um desafio, a gente nunca vai estar pronto. A tecnologia sempre está um passo à frente e nós sempre estamos um passo atrás. A pergunta é, e eu jogo, inclusive, para a própria plateia aqui, quando é que ela vai deixar de ser um desafio? Será que é quando essa geração, essa nossa geração toda morrer e essas crianças e adolescentes que estão muito mais imersos, muito mais adeptos ao uso da tecnologia de forma muito mais fluida que a gente, eles, de fato, assumirem essa nossa posição, isso vai deixar de ser um desafio? É uma pergunta que talvez a gente não tenha resposta, mas tem alguns caminhos, tem algumas pistas. A segunda pergunta, compartilhada aqui com a Joyce, é, você falou muito sobre a necessidade de a gente sair dessa estrutura estruturante da fila, esse modelo napoleônico de escola tradicional e da necessidade de a gente mudar a sala de aula com o nosso contexto, esse nosso metro quadrado que nós convivemos todos os dias juntamente com os nossos alunos. Ao mesmo tempo que a gente percebe que a escola não está preparada para isso, o sistema não nos deixa também mudar tanto esse nosso posicionamento de sala de aula, porque, mais à frente, nós temos um vestibular para dar conta. Então, nós temos tantos recursos, tanto conhecimento, tantas possibilidades a nosso favor, nas nossas mãos, mas, ao mesmo tempo, a gente também não consegue sair muito do tradicional, porque o sistema pede isso. o meu aluno precisa passar em uma USP, em uma Unicamp da vida. Quer dizer, será que precisa? Os pais pedem que a escola, exige da escola que o seu filho passe em uma USP, em uma Unicamp da vida. E a gente precisa, muitas vezes, adotar um modelo tradicional, um currículo tradicional para dar conta desses vestibulares, dessas provas, dessas avaliações. E aí? É outro desafio também. como é que a gente equilibra entre nós inovarmos na sala de aula, mudarmos o nosso contexto na sala de aula, o nosso currículo, o nosso currículo oculto, o nosso currículo curricular, de fato, para dar conta de todo esse sistema, esse futuro que está vindo de contra. Esses alunos, de fato, você acabou de falar, vão assumir profissões que talvez nem existam ainda, estão começando a existir, e outras já estão morrendo. E aí? É um dilema para todos nós. Obrigado. Então, as questões, de novo, são muito interessantes, tanto a anterior quanto essas propostas. Quando nós falamos que há um gap, que há um hiato, que há um abismo entre a tecnologia e o profissional, nós temos razão, mas nós temos que ensinar a fazer perguntas. Por quê? Porque isto nunca será superado. O fato de haver entre mim e a tecnologia um hiato não vai ser superado pela próxima geração, porque quando alguém que tiver 12, tiver 30, a tecnologia também vai estar mais à frente. A primeira pergunta que eu tenho que fazer, se isso não foi criado exatamente para favorecer o consumidor, ou seja, que você sempre esteja defasado, que haja um aparelho mais avançado. e eu vou mostrar exatamente que algumas dessas demandas são artificiais. Como eu disse a uma mulher que me vendia um celular novo e dizia o senhor pode fotografar e filmar ao mesmo tempo, eu cite um exemplo que vai precisar disso, que mereça um investimento de mil dólares preciosos, que são tempo de vida para que eu precise. Mas a câmera é de última geração, eu não sou fotógrafo profissional, eu sou historiador, então talvez eu não precise de uma câmera de última geração, e dado o estado atual do meu corpo e da minha pele, não é bom que ela tenha essa nitidez absoluta, seria bom uma coisa um pouquinho mais esfumaçada, mais distante, eu sou favorecido pela luz de velas ou pelo preto e branco, e não pela câmera de clínica dermatológica. Então, eu tenho que fazer a pergunta se esse ato é uma necessidade e se essa demanda é uma demanda de fato fruto de uma melhoria e às vezes não assumindo a posição de ludita, entender que o lançamento de um novo produto digital é uma demanda do produtor em busca de consumidor e não do educador que reflete sobre isso. Então, eu sempre vou perguntar aquela pergunta latina clássica, cui bono, para quem interessa, quem ganha com isso? cui, seu i, bono, B-O-N-O. A quem interessa isso? Essa é uma pergunta muito importante. Segunda questão que diz respeito a essa postura é torná-lo crítico em relação às coisas. Perguntar, não existe almoço grátis, dizem os americanos, e esse there's no free lunch é muito importante porque ele significa que eu vou entender que nunca houve gratuidade e que se alguém me oferece coisas de graça, eu tenho que abrir o olho ainda mais porque dizia minha avó imigrante que de graça só existe queijo na ratoeira. Ele só é grátis quando ele pode captar um usuário, ou fidelizar um usuário. Então, esse é um grande desafio. Sim, as profissões estão desaparecendo, as profissões mudarão muito rapidamente, mas que exatamente a função da escola hoje é capacitar para adaptação no futuro. Que se eu não tivesse esse pensamento, eu estaria lá atrás pensando, nossa, o mimeógrafo desapareceu, o que eu faço agora? Eu aprendi a fazer matriz em três cores, aquelas lufadas de álcool às seis da manhã, eu aprendi a isso. Eu tinha lâminas de reto projetor com toda a história humana. Joguei fora em algum momento, não serve para mais nada. Agora, muito cuidado com a expressão sistema, porque o sistema não existe, ele é formado por gente como nós. E por que que nós, professores, rejeitamos tudo aquilo que nos pedem e quando queremos fazer alguma coisa, a gente diz que não dá, porque é o sistema. O professor, por natureza, é um déspota esclarecido. Ele ouve a reunião, ele balança a cabeça, ele concorda com tudo, ele fecha a porta para fazer do meu jeito. Nós somos absolutamente despóticos. A gente concorda com tudo que tem que sobreviver, tem emprego, tem conta. Concordamos com tudo, sorrimos para os coordenadores, aceitamos, dizemos que estamos aqui para isso mesmo, e aí fechamos a porta e fazemos do nosso jeito. Em primeiro lugar, vestibular da USP e da Unicamp, o da Unicamp que eu conheço bem por ser uma universidade, é cada vez mais próximo de uma proposta original do Enem, quando o Enem surgiu e deixou de ser conteudista. Então, se eu estou preparando para isso, não se trata mais de identificar no aluno qual é o livro da fase romântica de Machado ou da fase realista. Não se trata mais de identificar com o aluno se isso é cubismo sintético ou analítico, mas de treinar o olhar do aluno para isso, treinar o olhar do aluno para um crescimento contínuo, porque a revolução que o Enem originalmente representou, ele perdeu um pouco desse sentido. Ele está mais conteudista hoje do que ele era na sua origem. A revolução que o Enem colocou é o futuro. O futuro é a não reprodução de patamares e de modelos fixos, mas de aprender a interpretar o próprio texto. Quando eu cheguei a primeira vez para fazer parte de um esforço vestibular da Unicamp e me mostraram uma pergunta cuja resposta estava no próprio texto, eu disse, mas vai todo mundo tirar nota máxima. Não é verdade. simplesmente o fato da resposta estar no texto era um desafio para a maioria. Nesse primeiro patamar que é identificar e interpretar o texto sem nenhum recurso de hermenêutica avançada, eu já derrubo a metade dos alunos. Então nós estamos em um mundo que tem que aprender a lidar, a transcrever uma simples informação. Agora, não é mais possível insistir em um ensino baseado exclusivamente na memória. Nem o vestibular faz isso, nem o Enem faz isso. E, acima de tudo, se o pai quer uma escola inteiramente conteudista, a escola tem que explicar que existem essas escolas e que elas formam servos e não pensadores. Elas formam gente para ser inserida. Another brick in the wall, como diria o Pink Floyd. Eu já visitei essas escolas, gente. São impressionantes. são máquinas de moer carne. São máquinas de moer carne. E essas escolas são complicadas a esse respeito. Temos tempo para mais uma questão? Por favor. Para finalizar, a gente vai fazer duas perguntas por bloco. Ok. Professor Vale, do Instituto Federal de São Paulo. Professor, falando em tecnologia, inovações tecnológicas e educacionais, como o colega lembrou, e usando também o que o senhor disse sobre as mudanças que ocorrem nas profissões e elas estão ocorrendo também para os professores. Como é que o senhor vê a questão do ensino à distância, do ensino híbrido em particular, que sofre uma rejeição muito grande por boa parte dos professores, talvez em função ou do receio de não ter mais essa atividade ou da precarização do ensino, como os argumentos principais que eu escuto? Ensino à distância, como todos os professores tradicionais, eu tinha muita resistência. Ao estudar mais, eu constatei que matematicamente o aprendizado médio do ensino à distância na faculdade, em alguns cursos, é muito parecido com o ensino presencial. Mas o ensino à distância tal como presencial pode ser ruim, mas o problema não é ser à distância, é ser uma proposta caça-níqueis. Se a proposta é caça-níqueis, ou seja, a faculdade implementou o ensino à distância para ter mais alunos pagando menos, com menos estrutura física, ele é ruim, mas não por ser o ensino à distância, mas porque a faculdade é vagabundo. E eu posso fazer um ensino à distância muito significativo. A pergunta é se os alunos têm a disposição e a metodologia de terem a disciplina de fazer o ensino à distância que pressupõe um aluno mais autônomo. Na década de 70 e 80, uma das soluções para o ensino apresentado por muita gente, como Davi Osubel, eram mapas conceituais em unidades auto-instrucionais. Então, o aluno do ensino público iria a uma cabine e ficar com módulos auto-instrucionais, fazendo sua própria avaliação. A ideia é boa, mas, se houver fechamento de vagas porque o ensino ficou à distância, vai aumentar a quantidade de pessoas elaborando o material. Então, há áreas do magistério que têm uma carência de mão de obra brutal, por exemplo, química para o ensino médio, geografia tem menos professores do que história. Há outras áreas que estão muito atendidas. O grande problema de mercado é que nós continuamos formando muita gente e a pirâmide demográfica brasileira está mudando. Há menos filhos e menos jovens hoje do que no Brasil que eu nasci na década de 60. Então, o que vai acontecer? Os professores têm que responder cada vez mais a um desafio da nossa profissão que é nos tornarmos elaboradores de diretrizes, elaboradores de material didático, gravadores de vídeos, mesmo permanecendo o ensino presencial. Ainda há uma longa vida para o ensino presencial, mas a dificuldade, de novo, não é estar ou não presente na sala de aula, é se o projeto é bom ou ruim, porque também há ensinos 100% presenciais que são uma porcaria, e não apenas em universidades privadas, universidades públicas também. A falta de qualidade, ela não é dada pela tecnologia ou pela ausência de tecnologia. Quando eu dei o exemplo de Goebbels, eu quis trazer à tona que eu posso fazer um péssimo ensino com muitos recursos tecnológicos. Eu diria isso no geral. Eu posso, como eu já assisti no sul do México, em Oaxaca, uma excelente aula dada por uma comunidade indígena debaixo de uma árvore. e eu já vi porcarias com lousas eletrônicas de 10 mil dólares que o professor escreve e vai aparecendo no tablet dos alunos, uma aula completamente fascista, completamente ruim, de enquadramento do pensamento e não de questionamento. Então, eu não ponho nenhuma fé mágica no aparelho, mas eu ponho muita fé na filosofia educacional, que pode ser à distância ou presencial. Ainda acho que um bom ensino presencial traz o desafio da sociabilidade, indispensável no ensino médio fundamental e talvez menos dispensável lá em cima. Mas me preocupa que hoje a maioria dos cursos de educação, a maioria matemática no Brasil seja à distância e não se admita curso de medicina à distância. O que significa isso? Que eu posso formar um professor à distância, mas não um médico. Os médicos têm razão. A desconfiança deles é saudável. A desconfiança deles é saudável. Mas é porque nós consideramos que a pedagogia é mais barata, é mais vulgar e para a gente mais simples do que a medicina. Enquanto esse pensamento dominar, o problema não está no ensino à distância ou no ensino presencial, mas está no valor que eu dou ao professor. se eu achar que um médico tem que ser formado de um jeito e um professor tem que ser formado de qualquer jeito, o problema está não na distância, mas na concepção do ensino superior. Infelizmente, os cursos de educação não atraem dominantemente os melhores alunos que cursaram o ensino médio. Quer dizer, não é o melhor aluno, ai, o meu sonho é fazer pedagogia. Não é isso. O que é uma dor profunda para mim, porque deveria ser assim. Assim é na Finlândia, um dos nossos modelos educacionais. Infelizmente, o que funciona na Finlândia funciona na Finlândia. Não adianta pegar o modelo finlandês e colocar aqui. O que precisa para dar certo não é apenas a sala de aula, mas uma sociedade inteira que valorize a educação. Temos tempo para mais uma questão? Por favor, por gentileza. O que não é uma questão, é mais um partilhar, uma reflexão. Por favor. Eu trabalho na Rede Pública aqui em São Paulo e fui aluna da Rede Pública e estou há 30 anos como profissional da Rede Pública. E, para a gente, essa questão da tecnologia é uma coisa que não nos preocupa muito, porque não temos tecnologia na Rede Pública. Eu trabalho em uma escola do ensino integral e temos um projetor multimídia em todas as salas. Temos alguns notebooks, mas, muitas vezes, falta o cabo que faz a conexão, então não dá nem para usar a tecnologia. então o que acho que faz a diferença no que observo não é o uso da tecnologia, porque a gente pode muito bem fazer um trabalho maravilhoso com a tecnologia que está nas mãos do aluno, que é o celular. Porque, muitas vezes, acho que a gente tem que se preocupar em trabalhar com o aluno e ajudá-lo, dar o apoio na seleção dos conteúdos que ele tem, o que é bom para a sua formação. E isso a gente pode fazer com o celular, ele acessa lá e tem um monte de informação e o que ele vai selecionar do que vai ser bom para ele como pessoa. Então, acho que, para o universo da escola pública, que é onde estou, que é o único que posso dizer, é mais importante do professor trabalhar com esse lado humanístico mesmo, instigar sempre a curiosidade, as perguntas e buscar as informações e selecionar as informações que lhe vão ajudar a ser uma pessoa feliz, que atenda às suas necessidades. Então, era só isso que eu queria partilhar. Perfeito. Em primeiro lugar, estar em uma escola pública que tem um projetor de multimídia em cada sala é extraordinário, que nem todas as privadas têm. a Unicamp tem há pouco tempo nas salas de aula um projetor de multimídia. Faltou o cabo, pode-se invocar a padroeira da educação tecnológica Santa Ifigênia e ir lá. E, com as bênçãos de Santa Ifigênia, conseguir um cabo se for possível. Vou ter como profissional de educação meu próprio cabo portátil que eu levo em todas as salas quando isso é possível. É obrigação do Estado, sem dúvida, mas a gente aprendeu que se a gente esperar o Estado, esperar o Ministro da Educação entrar nas suas salas e vir aqui resolver o seu problema. Talvez isso não ocorra imediatamente. Então, são questões muito importantes. Mas, eu concordo inteiramente a questão humanística. Exemplo, alunos peguem o seu celular se ele estiver conectado. Alunos, vejam o sistema de busca. Entendam que a palavra que você coloca não vai lhe trazer de forma neutra a resposta, mas que aparecerá em primeiro lugar quem pagou mais para estar em primeiro lugar. There is no free lunch. Entenda que não é um sistema neutro, que aquilo vai aparecer de acordo com a inserção do mercado. Alunos, entendam que se você colocar a palavra em inglês, vai aparecer muito mais que em português, que o inglês é ferramenta indispensável. Eu não gosto de Estados Unidos. Morra, continua sendo. Indispensável. Ou seja, que é fundamental o domínio do inglês, a língua do mundo. É pouco provável que o português domine o planeta nos próximos anos. É mais provável que o inglês continue. Então, ele já vai ter uma aula de ideologia e seleção de conteúdos no sistema de busca e para parar de naturalizar o sistema de buscas. Ele vai entender que há uma enormidade de coisas e que o uso de palavras-chave vai identificar mais tal ou tal coisa ou quem pagou para estar em primeiro lugar. essa é uma grande aula. Só com o sistema de buscas. Essa já é uma grande aula. Ou seja, que essas coisas são muito importantes. Segundo, vamos analisar o conceito de intimidade e vamos entender por que eu não devo postar tudo. Não porque isso seja chato, mas porque isso é perigoso. Porque eu tenho que entender que a minha vida pública e a minha vida privada continuam existindo. Então, são aulas de humanismo, aulas de sentido de dignidade, sentido de vida humana que são fundamentais. E essa aula pode ser mais importante do que identificar uma relação clara entre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, 28 de junho de 1914, e o início da Grande Guerra. Claro que esse conteúdo é importante. A noção de Grande Guerra é muito importante. Mas eu vou ter que entender que até para acessar esse conteúdo, eu vou ter que selecionar. Eu vou ter que saber que selecionaram para mim e que isso não é neutro. E vou reinstaurar, empoderar meu aluno na capacidade de um ser pensante, mais autônomo e que entende que a tecnologia é a sua ferramenta e não a sua maneira de existir. A noção de ferramenta é fundamental, que continua sendo um foco no humano, no aluno, na formação, no senso crítico. Independente se ele for de uma família, de um rito de candomblé, pentecostal, católica ou ateia, independente se ele for pobre ou rico, independente se ele torcer pelo time A ou B ou seguir tal e tal político, ele continua sendo um ser humano, absolutamente autônomo, com livre-arbítrio, digno, e que ele tem que aprender isso, inclusive navegando da sua dignidade. E que nada é neutro, tudo está conectado, e que a pesquisa que ele fez para uma passagem de ônibus para Mongaguá vai vincular o seu IP à pesquisa. Ele vai continuar recebendo coisas de Mongaguá até a segunda vinda de Jesus, porque aquilo está associado ao seu IP. E que isso não é neutro, isso faz parte de uma estratégia. E que não é ruim em si, é apenas uma questão de mercado. Ele é que tem que responder a isso. Tudo está posto na mesa do mundo. dar aula e ensinar quais são os pratos adequados para a faixa etária, para a fome dele e para o futuro dele. Então, tudo está colocado na mesa do mundo. E o professor não é mais um cozinheiro, mas é alguém que ajuda a provar e a distinguir veneno de alimentos. A internet está cheia de alimento, rico, saudável, nutritivo e cheia de veneno. Cheia, como tudo que é da espécie humana, como toda biblioteca antiga também. Esse é um grande desafio e eu gosto de viver nessa época. Gosto de viver nessa época que tem esse desafio. Acho mais dinâmico do que aquilo que eu vivi como aluno. A experiência que eu tive como aluno é muito mais dinâmico e mais rico. Mas nosso tempo já está up aqui. Aqui se informa em inglês. Time is up. Então, acabou. Se o professor não souber inglês, ele não sabe que o tempo acabou aqui. Mas a cor vermelha também é uma mensagem. Quer dizer, corta, corta o que passou. Quem quiser, na minha rede, não vai continuar, mas SaferNet, quem estiver acompanhando, vai continuar a atividade adoravante. Gente, muito obrigado. Parabéns para quem está em casa nos assistindo. Parabéns para quem veio aqui querendo aprender, debater, ouvir e saber mais. Parabéns. Enquanto isso continuar, eu acho que nós temos esperança na educação. Parabéns, colegas, pela manhã de hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.